A Bel tá morrendo pra brincar com a minha Aham, tô, eu deixei por último porque Ó, é Eu gosto muito De fazer Essa pose aqui Que é a pose que Foi a primeira que eu fiz no Puff E eu fiz ela no Pose em Pod também E no Pose em Pod também And there's two pillows actually If you need another pillow All the little beds come with two pillows I was going to say, come on Yes Vou pôr mais pra trás um pouquinho O pezinho que tá aqui, ó Eu posso deixar ele cruzado She can leave the arm crossed The feet crossed In that way Eu tô mostrando sem nada aqui Show me without anything But it's just to see easier Esse aqui com Com O gorrinho sonequinha Fica muito bonitinho Porque é esse O sleeping head Would look really cute Esse aqui, ó Like this one Porque fica Parecendo que tá De pijaminha na cama Porque ele parece que É muito Pijama E agora Eu vou usar ele Sem puxar a cordinha She's gonna use Without pulling the cord E vou deixar ele assim Show me how long It's actually really nice Aqui eu também posso Colocar o pezinho No cotovelo E fazer a pose do qual You can also put The feet touching the elbow Mas eu gosto dele aqui But she prefers it low Eu também posso Soltar o bracinho Se eu quiser Can also let the arm go E se eu tivesse Utilizando uma Layer If I was Using also a layer Eu posso usar Esse posicionador aqui I can put the positioner Under the layer Pra tudo For everything Ele é incrível It's incredible E eu também posso Usar essa cama Dessa forma aqui I can also use the bed Em algumas situações Em algumas situações Dependendo da forma Como vai posicionar Isso aqui pode Fazer sombra Quando isso acontecer Se você achar Que é melhor Você pode Turn it Porque o outro lado É mais curto Sim Olha Isso é incrível No translation Required Inversal language É Aqui Ai é muito lindo A mesma pose Que a gente acabou De fazer Só que aí O pezinho Vai ficar um pouquinho Não vai encostar no chão Pose when I see Posso fazer também A pose do sapinho Aqui E assim como eu mostrei Na gamela No puff O cotovelo Vem na bordinha Pode vir aqui Na borda Da cama Olha Que linda Olha Que linda Vamos soltar Só porque é a cipe Olha Que linda Eu posso fazer todas as poses Aqui Posso deixar de barriguinha Para cima Também Como eu mostrei Com ou sem O wrap Tem a possibilidade De Fazer Deixa eu colocar De volta Como estava Aqui Coloca a layer Que quer usar E ai A gente faz O seguinte E aí Do like Cadê Aqui Vou pegar Uma coberta You're gonna get A wrap There Is running Hi Girl Hi Vou mudar Aqui Is he drunk? Não Eu tô perguntando se o bebê tá bêbado Ó Ó Ok, Brooks Vou deixar agora Sem o posicionador aqui Ó Porque eu quero Que apareça O bebê borracho Borracho Olha 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 Aqui Aqui E aí O que foi 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 Uma costura Del mundo We get We get The idea That's fine Ok 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 Beautiful You see And that's our little Country bed Which is back It was out of stock For a while And now I want you all To know That it's a little bit Wider Than Than What was before It's the same length But it's a little bit Wider Now It's wider Than before Now it's wider Look at that I'm seeing you Happy Valentine's 當然 You 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 You